Olá, ser desperto! Aqui é o professor Bruno Marques falando e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou compartilhar com você um combo muito poderoso para você limpar, remover aquelas energias negativas. Sabe quando acontece aqueles momentos onde a sua vibração cai, onde você sente um mal-estar, onde você sente como se a sua energia estivesse sendo sugada? Então pensando em você, eu vou compartilhar um combo muito poderoso que é para te ajudar a se proteger de energias negativas e dissonantes. Então nós vamos fazer uma oração do manto da invisibilidade e depois vamos fazer um código sagrado muito poderoso. Então gente, vai deixando o like aí no vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, marca aquele sininho para não perder as notificações, compartilhe esse vídeo e vai comentando, vai participando aqui abaixo. Vamos começar então a nossa prática energética para limpar as energias negativas e ancorar proteção no seu campo eletromagnético. Então comece respirando profundamente. Respira. Vamos nos conectar com a energia do arcanjo Miguel. Agora o que você vai fazer? Você vai mentalizar tudo o que você intenciona proteger. Neste momento, o que você quer proteger? Por exemplo, você mesmo, esse mantra é para proteger você mesmo, mas você pode estender também para os seus amigos. Então você vai mentalizando aí no seu coração para quem você deseja emanar energias de proteção. Para você mesmo, para você mesmo, para você mesmo, para você mesmo, seus amigos, familiares, pode ser para o seu carro, para a sua casa, animais de estimação, entre outros. Continua respirando profundamente, mentalizando todos aqueles que você deseja proteger. Respira. Eu vou compartilhar com vocês a oração do arcanjo Miguel para trazer a proteção e logo em seguida nós vamos para o seu código sagrado. Vou ler mais uma vez para que possa fixar aí no seu coração. Continua mentalizando tudo aquilo que você deseja proteger. Arcanjo Miguel e legiões de luz, coloca sobre mim e a todos os envolvidos o manto sagrado de proteção, tornando-nos invisíveis a todo e qualquer mal, em todos os tempos, níveis e dimensões. Agora vamos para o código sagrado. Arcanjo Miguel, liberta todo o mal, reforça minha fé e coragem. Vamos fazer o código de Arcanjo Miguel 613, ou você pode falar 613, né? Tanto faz. Então você vai mentalizando esse código, você pode repetir comigo em voz alta ou acompanhar mentalmente. Respira. 613, 613, 613, 613, 613. 613, 613, 613, 613. 613, 613, 613. 613, 613, 613, 613. 613, 613, 613. 613, 613, 613. 613, 613, 613, 613. 613, 613, 613, 613. Você já está protegido pelo manto da invisibilidade de Arcanjo Miguel e por toda a sua força. Vamos potencializar ainda mais esse exercício. Vamos potencializar ainda mais esse exercício. por todos os desafios que você passou. E se não fossem eles, você foi acontecendo. E você foi acontecendo. Sinta no seu coração. a dádiva. e você foi acontecendo. e você foi acontecendo. e você foi acontecendo. que você foi acontecendo. e você foi acontecendo. e você foi acontecendo. você foi acontecendo o seu direito de ser pleno. e você foi acontecendo. completa. e você foi acontecendo. e você foi acontecendo. e você foi acontecendo. Então, ação das dívidas. e você foi acontecendo. e você foi acontecendo. e você foi acontecendo. você começar a focar o seu pensamento. você colocar a sua mente para gerar pensamentos de riqueza. e tudo isso eu faço. nessa ferramenta. que é canalizada com a espiritualidade. e ela vai trabalhar no seu inconsciente. e vai condicionar você. a ter pensamentos benéficos. em relação ao dinheiro. pensamentos edificantes. e você vai ter ações mais congruentes. e vai ser muito mais fácil para você. por isso que é dissolvendo as dívidas. porque todo esse processo. de você eliminar as suas dívidas. ele tem que ser feito com alegria. com amor. então a grande chave aqui. é você se conectar. com o seu ser abundante. e você se sentir capaz. de vencer qualquer desafio. então é por isso que eu estou canalizando. esta nova ferramenta. dissolvendo dívidas e carmas. que também vai ajudar você. que não tem dívidas financeiras. mas que você quer amenizar. essa sensação da dívida kármica. as vezes você sente. que você está. carregando um peso muito grande. você tem aquela sensação. de que a vida não está fluindo. então vamos trabalhar essa energia. em todos os níveis. de forma espiritual. então é uma energia muito interessante. porque todos os alunos. todos aqueles que compram essa ferramenta. vão recebendo ali os fótons de luz. e durante a canalização da ferramenta. que vai ser entregue agora. no dia 31. você começa a receber ali. comandos de luz. que são ali direcionados. para o seu campo de energia. dentro da minha ferramenta. dissolvendo dívidas e carmas. você vai encontrar toda a chave. e você vai encontrar todas as respostas. que você estava aí buscando. que é uma ferramenta. que você coloca aí no seu ouvido. deixa ela tocando. e ela vai fazendo as mudanças. na sua mente inconsciente. trazendo para você novos insights. novos comportamentos. novos pensamentos. para que você aplique no seu dia a dia. e você tenha realmente. uma vida grandiosa. e extraordinária. que é o que eu desejo. do fundo do meu coração para você. vai lá. e garante a sua ferramenta. porque ela vai ser entregue no dia 31. então está chegando gente. estou muito feliz. por trazer essa oportunidade para vocês. essa ferramenta abençoada. maravilhosa. como é que você está agora. como é que está a sua vibração. e coloca aí nos comentários. eu me abro para receber bênçãos. que eu jamais imaginei. ou pode colocar aí nos comentários também. eu aceito e recebo a força de arcanjo Miguel. ajuda aí né. deixa um comentário. porque isso contribui. para que o vídeo cresça. e chegue até mais pessoas. tá bom meus queridos. eu fico por aqui. então os links vão ficar aí na descrição. a gente vai se falando aí nos próximos vídeos. eu fico por aqui. um grande beijo para vocês. tchau tchau. gente. hoje eu estou aqui com os meus alunos abençoados. desse curso presencial. maravilhoso. eles vão fazer aqui com vocês. essa afirmação de poder. que tem transformado a vida de tantas pessoas. e um abraço para as segredências que eu jamais imaginei. imaginei. uhu. 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 eu sou a Nildes. Sainte-Gavier. eu sou aluna do professor Bruno Marx. né. que é um grande profissional. e vem transformando a minha vida. é. tem um ano. desde o fevereiro de 2018. que eu acompanho o seu trabalho. e hoje eu estou aqui no curso presencial. eu já fiz vários cursos online. e adorei. muito. muito. ele é realmente abençoado. que Deus continue abençoando vocês todas.